Estamos aqui no Ministério de Minas e Energia, onde acabamos de participar com o ministro Fernando Coelho do anúncio do RenovaBio, um programa que trata do aumento da participação dos biocombustíveis na matriz energética brasileira. A posição do Obrabio é de que em 2030 nós tenhamos no mínimo B20, ou seja, 20% do biodiesel na mistura do combustível fóssil, do diesel. E assim o Obrabio manifesta que o Brasil está preparado, nós temos as indústrias já, temos matéria cumprindo e estamos com tecnologia adequada para o avanço dessa mistura. No mínimo B20 em 2030, cumprindo parte do Acordo de Paris, dos compromissos que o Brasil assumiu e foi ratificado pelo governo federal.